Tá incomodado com tudo que eu posto, escoque, piscina, mota e bucana Os vários tipos de carro e de moto, e os melhores tipos de piranha Vai descendo, aquecendo, enquanto eu trago o isoleto O Nathan te deixa forte, depois te fode com jeito E tal faz a posição, aquela que dá dinheiro Aquela que é o passaporte de entrada pro loja dos maluqueiros E tal faz a posição, aquela que dá dinheiro Aquela que é o passaporte de entrada pro loja dos maluqueiros Faz a piranha, faz seu papel de direito Recosta, sarra, aqui no meu brinquedo 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 No loja de vagabundo ela quer colar Muita buca nas balinhas pra ela tomar Que ela gosta desse jeito que nóis tá Só bandido de respeito em outro patamar Que ela vai brincar Brincar com meu brinquedo Ela vai brincar que ela vai sentar Sabe que só eu te faço gozar Um, só o Natan que te faz gozar Um, o pecazinho te faz gozar Ela vai brincar, brincar com meu brinquedo Ela vai brincar que ela vai sentar Sabe que só eu te faço gozar Um, só o Natan que te faz gozar Um, o pecazinho te faz gozar Um foda sensacional O jeito que mexe com a mente É fora do normal Garota mega experiente Não é convencional Diferente de todas as outras A foda é surreal A foda é surreal Natan é chique, meio tralha A porta nova e na quebrada Não quer coração Prefere cato com a fortão E tá sem sentimento Mas já rolou conexão Quer brincar com a sorte Mas não brincar com a emoção Foda sensacional O jeito que mexe com a mente É fora do normal Garota mega experiente Não é convencional Diferente de todas as outras A foda é surreal A foda é surreal E aí menor Busca os energéticos ali pra nós Que eu quero ouvir essa daqui do Natan Bebendo água de bandido Aê Ei o Natan Bagulho é ficar doido Porra Pega aí quem? Esse é o ALG O cara que mais estoura música na internet